Bem-vindo a mais um novo vídeo do meu canal Márcio Silva E nesse vídeo eu quero falar sobre Netflix Eu esperei muito tempo para fazer esse vídeo Na realidade, eu estava testando os filmes da Netflix Testando o aplicativo, testando o serviço da Netflix Eu tenho um vídeo muito antigo no meu canal Fala sobre Blu-ray e séries para aprender idiomas Ou como praticar séries aí vendo... Como praticar idiomas vendo séries E depois que eu me tornei assinante do serviço da Netflix Eu percebi que existem áudios e legendas Em inglês, espanhol, francês, alemão, italiano, chinês, japonês E eu disse, por que não fazer um vídeo falando sobre Netflix? Bem, a Netflix é um serviço de stream Que você paga uma taxinha por mês E aí você tem acesso a séries, vídeos e alguns programas Mas o que isso tem a ver com o meu canal? Bem, como eu vi lá que tinha legendas em inglês, espanhol, etc E italiano, francês, alemão Que antes a gente só conseguia em Blu-ray Ou em vídeos, ou em CDs e DVDs importados E hoje você tem acesso aí na Netflix Então eu disse, por que não fazer um vídeo falando sobre Netflix? Então eu espero que você curta, espero que você goste Na verdade, eu sei que muita gente já tem esse serviço E já pratico o idioma aí assistindo as séries, tá? Então tá aí o aplicativo da Netflix Um aplicativo que eu tô viciado Porque tô assistindo vários episódios de séries que gosto De filme que gosto em vários idiomas Então aí Uma série que eu tô assistindo, que tá muito falada É La Casa de Papel Que é a Casa de Papel que todo mundo conhece E vou falar aqui sobre, não sobre ela Mas sobre os idiomas disponíveis que tem nesse seriado E aí você que tá praticando, você tá estudando idiomas Pode praticar também assistindo a série ou filme que você gosta Vamos ver aí quais os idiomas disponíveis Aqui tem alemão, espanhol, europeu, inglês, italiano, português Vou colocar aqui em alemão Com legenda também em alemão E vamos ver como fica E não tem só esses, pessoal Tem várias outras séries Filmes, desenhos Documentários em outros idiomas E aí você é só escolher um e começar a assistir Eu terminei de assistir agora há pouco The Rain Que gostei muito, tá? E tô louco, tô fanático na Netflix Assisti em inglês, assisti em espanhol Já assisti em alemão E aí que você tá aprendendo dinamarquês O The Rain Que é uma série nova aí Tá bombando na Netflix Também tem dinamarquês Tem alemão também Alemão, inglês, italiano Vamos ver aqui italiano Viu como é legal? Então aí fica a minha dica Faz aí uma assinatura na Netflix Ou aí usa a assinatura da tua família E aí se você tem E começa a assistir os filmes E praticar idiomas Que vale a pena Realmente você vai gostar Mas isso pra quem gosta De praticar idiomas Vem do vídeo, tá? Fica aí a minha dica